O Jornal Carvaceiro está aqui hoje em uma grande festa, um grande encontro da saúde com o candidato Agnello Queiroz. E para isso nós estamos aqui neste momento com a pré-candidata do PT, minha amiga Fátima Rula. Fátima Rula, candidata à deputada distrital e ela vai dizer qual é a mulher. Fátima, como é que está a campanha? Está uma campanha boa? Como é que você está achando que está a caminhar? Boa noite, minha voz e a todos que estamos ouvindo agora. Nós estamos aqui no Instituto da Saúde com um grande amigo, o presidente Agnello Queiroz, candidato à deputada developmental. E eu, os contatos, a deputada acima de três meses nos mostramos para a saúde e melhorar. Tudo o que foi distribuição do governo, o valor que deixamos, nesses anos, foi o imanismo. Toda a nossa inteligência, o Leandro Traz, o Leandro Traz, a Rosilene, a nossa senadora, a gente não pode tirar a prova, mas a gente não pode ter uma diferença se nós conseguimos eleger um time. E esse time é o outro presidente, o Leandro Traz, o Leandro Traz, o Leandro Traz, o Leandro Traz, a Rosilene, o Senador, a Guilherme de nós, federal e faixa uma lei distrital. Seja você, boa sorte, que essa caminhada seja uma caminhada livre e nós não temos a dúvida que vai oferecer o bolo no primeiro curso. Muito obrigada e parabéns para você também.